trazendo proteção aos filhos, vamos para essa parte final primeiro, levar os filhos a Cristo o primeiro passo para defendê-los dos impedimentos que a nova era, satanismo e o cultismo querem trazer a eles e ajudando-os a estabelecer um relacionamento pessoal com Jesus Cristo leve-os a confessar Jesus como Senhor e Salvador faça um convite claro e ajude-os na oração de entrega segundo, coloque Jesus no centro até o lar, assim como os planetas girem em torno do sol, nossas vidas devem girar em torno de Cristo precisamos ser um modelo de obediência e crescimento, se Cristo estiver no centro de nossa vida nossos filhos aprenderão a dar ao Senhor a primazia também, um lar espiritualmente bem ajustado e é cheio de Deus, ou seja, cada membro está ciente de que está presente nele o tempo todo e participa daquilo que a família está fazendo pais que exercem o ministério devem ter um tempo de qualidade com seus filhos quando tem faixa etária diferenciada, calum devem receber atenção e dedicação dentro do contexto de sua idade da sua linguagem de amor ou seja, daquilo que é importante para aquela idade atual terceiro, levar o culto doméstico a sério se diligentemente nutrimos nossos filhos com a palavra de Deus e a oração podemos erguer um muro de proteção contra a influência das trevas na vida deles então aqui, ah, eu tenho o culto no negrito, tem o selo tenho o grupo familiar, tenho o GP mas, entenda o seguinte você pode abrir a Bíblia, ler um versículo meditar, orar junto em casa, isso é um culto doméstico quarto, ensinar os valores bíblicos com a infiltração da ideia de que a moralidade, os valores são relativos em nossa sociedade é importante que nossos filhos entendam e apliquem os valores bíblicos em suas próprias vidas quinto, exaltar a singularidade de cada criança um lar cristão bem estruturado é aquele em que as diferenças de aparência, de habilidade e desempenho pessoal não dão origem a divisões sexto, cultivar um ambiente de amor e perdão todo ser humano precisa saber que é aceito e amado principalmente a criança o amor que transmitimos a nossos filhos deve ser incondicional continuamente temos que lhes passar a seguinte mensagem eu o amo independente do que você está fazendo vivo, viver o amor ágape, o amor que me espera nada em troca sétimo ponto fazer da oração uma prioridade nossos filhos compreenderão a importância da oração na medida em que eles observarem o valor que ela tem para nós além de orar com nossos filhos precisamos orar por eles de forma persistente e especificamente amém 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 amém